Olha, vamos começar o programa falando sobre as mudanças no Instituto de Identificação. O Instituto está sob nova direção, ou sob nova intervenção administrativa, por um período de 30 dias. A decisão foi do secretário de Segurança Pública, João Eloy, que pretende modificar os critérios para a emissão das carteiras de identidade depois da Operação Fênix, depois da prisão de seis servidores lá do Instituto de Identificação. É bom deixar claro que o então diretor do Instituto de Identificação, ele não foi citado nas investigações. Porém, o secretário entendeu que era necessário esta mudança. É o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. Acorda aí, são 6 horas e 10 minutos. A interventora do Instituto de Identificação de Sergipe, a delegada Mayra Moinhos, anunciou 20 medidas administrativas imediatas a serem colocadas em prática para evitar novas irregularidades. As principais medidas seriam com relação aos prazos da expedição dos documentos. Você tem alguns estados vizinhos em que você só consegue uma carteira de identidade segunda via em 30 dias. Então, essas pessoas viajam para o estado de Sergipe, vêm até nós, porque conseguiam a expedição de imediato. Essa expedição de imediato acabou acontecendo por conta da demanda que o Instituto tinha. E aí acabou se relativizando às pesquisas. E isso, por vezes, propiciava que documentos que não tiveram a origem checada fossem expedidos. Então, dentre as principais medidas, estão a mudança nos prazos da expedição dos documentos para que as pesquisas voltem a acontecer. A intervenção do Instituto de Identificação será de 30 dias e este prazo pode ser prorrogado por mais um mês. Durante esse período, a equipe de interventores vai encaminhar, com frequência, relatórios para a Secretaria de Segurança Pública. A gente pretende, na verdade, relatórios semanais. Só que esse primeiro momento, um pouco mais intenso, em decorrência das mudanças que precisam ser feitas de imediato, a gente vai demorar um pouquinho mais para passar o primeiro relatório. São mudanças simples e administrativas que não vão causar transtorno para o funcionamento do órgão e nem para a população. Ainda durante coletiva imprensa, o secretário de Segurança Pública, João Eloy, explicou como começaram as investigações que levaram às prisões de nove servidores públicos no último dia 17, quando foi deflagrada a Operação Fênix. Durante uma investigação dos traficantes, de um grupo de assaltantes e traficantes do estado da Bahia, nessa investigação foi constatado que eles estavam utilizando identidade falsa do estado de Segipe. Isso logo quando nós assumimos o COP em 2016, que é esse grupo conhecido como o bonde do maluco. Segipe vinha sendo, como diz o Tabaréu, servindo de mangação, né, que onde o bandido queria tirar a identidade, vinha para Segipe, tirar a identidade principalmente de assaltante de banco e traficante. Foram dois anos de investigação. O Ministério Público Estadual acompanha o caso. A investigação será concluída pelo diretor do COP em decorrência do meu afastamento e nós temos até quinta-feira para essa conclusão enviar para o Ministério Público e só ao final do processo nós saberemos o destino de cada um.